A renúncia é tão triste, nada mais posso fazer Nosso amor já não existe, desde que um dia não foi O anel que deixaste, em cima da penteadeira Vai vendar o nosso anel, a vida inteira Grava esse momento, André Este foi o meu último beijo, satisfiz o meu desejo O que errou foi te perder Resseguiremos a vida, não abertemos a vida Nosso destino é sofrer Eu não batido antes Oh, lugar barato